É um assunto bem silenciado e isso acaba sendo ruim, né, para esses pais que às vezes precisavam dar uma desabafada, falar um pouquinho sobre o assunto. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso sobre perda gestacional, luto materno e luto paterno. A entrevistada foi a professora e psicóloga perinatal Rafaela de Almeida Esquiavo, fundadora do Instituto MaterOnline. Ela contou que, apesar de o tema ser tabu, é importante não silenciar o luto daqueles que passam por esse tipo de perda. O ideal, segundo ela, é que os pais sejam acolhidos por uma rede de apoio que permita que eles falem sobre aquele filho e sobre o que estão sentindo. Então vem comigo ouvir esse bate-papo. Um prazer, viu, professora, contar com sua participação para falar desse assunto tão importante e tão, de certa forma, silenciado, né? Sim, esse assunto é tabu, né, é um assunto bem silenciado. As pessoas têm medo, né, de falar sobre o assunto e muitas vezes isso acaba sendo ruim, né, para esses pais que às vezes precisavam dar uma desabafada, falar um pouquinho sobre o assunto. Então a morte, ela passou a ser um assunto tabu, né, nos últimos anos, né, desde quando a gente começou a deixar esse assunto mais lá para a terceira idade, para o fim, né, na velhice. Então assim, cada vez mais distante. A pandemia que trouxe um pouquinho de novo, né, para a gente, a morte mais próxima. É verdade. Né, então a gente começou a ver a morte próximo de novo agora com a pandemia, mas durante muito tempo a gente ficou, né, sem ter esse contato com a morte. Várias pessoas, é, não tiveram pessoas próximas assim, né, contato com o outro, com a morte. E a gente foi deixando essa questão meio escondida. Mas a morte, ela faz parte, né, da vida, né, é como diz o ditado, a única certeza que a gente tem é que um dia todos vamos morrer. Pois é, e aí quando a gente fala dessa morte, né, da perda gestacional, da morte de um bebezinho que nem chegou a nascer ou que acabou de nascer ou já nasceu e morreu ali no processo, né, do parto, parece que ainda, o que me admira, assim, nesse processo desse tabu, né, é que parece que as pessoas não permitem que aquela família viva esse luto, né, não compreendem que, para aquela família, aquele bebê já tinha nome, já tinha toda uma idealização, porque bem ou mal a gente faz, né, professora, uma certa idealização de como vai ser aquele bebezinho, prepara o enxoval, muitas vezes já deixa tudo pronto, e aí tem que lidar com essa perda. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que a sociedade quer passar por cima, como se isso não tivesse acontecido, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, não, é, mas é exatamente isso que você está falando, né, as pessoas, elas querem, as pessoas não aguentam o sofrimento do outro, né, Então, a gente vive em uma sociedade em que as pessoas que estão tristes, elas precisam estar medicadas, né, a gente vive dizendo para o outro, ah, não fica triste não, não chora não, não fica assim não. E a tristeza, ela é uma emoção, né, universal, inclusive, todos os seres humanos, né, de todas as épocas, em todos os tempos, existe essa função, a tristeza, e ela é importante, mas muitas vezes a gente não permite. E quando a gente vê aí, então, essa situação de morrer, então, um bebê, né, seja ele ainda um embrião, um feto, uma criança com poucos dias de vida, Então, uma das maiores dores, né, que alguém pode sentir é da perda de um filho, né, e dores emocionais, né, de sofrimento. E, assim, quando a gente se depara com pessoas da família ou amigos, né, que infelizmente tiveram essa perda, as pessoas não sabem como se portar, não é que eles não dão espaço, né, pra que o outro fale, mas é que eles não sabem como se portar, e, às vezes, eles criam uma fantasia, né, de que, olha, quanto menos falar sobre isso, vai gerar menos sofrimento. Então, não é que as pessoas fazem por mal, mas é que elas têm essa crença mesmo, olha, se a gente não tocar nesse assunto, né, eu vou fazer elas sofrerem menos. E aí, as pessoas acabam se calando, e ficam sendo um assunto proibido, né, não se fala sobre esse acontecimento. Nossa, verdade, professora. E aí, a gente escuta aquelas frases, né, tipo, ah, mas você ainda é muito nova, você tem muito tempo pela frente pra engravidar de novo, ou, ah, você vai superar. Quer dizer, de certa forma, minimizando a dor daquela mulher, daquele pai também, mas muito da mãe, né, professora? Sim, são frases prontas e frases que, realmente, a gente entende que não devem ser ditas, né, mas, infelizmente, essas mulheres vão escutar tipos de frase como essa, às vezes, até no próprio hospital, né, ali dos próprios profissionais da saúde, por ser uma fala meio que senso comum, e que não reflete, né, a realidade de quem tá perdendo o filho ali. Muitas pessoas, elas acham que, quando um casal engravida, a gestação começou ali naquele momento, né, em que teve a fecundação. E que aquela criança, né, aquele embrião ainda não é uma criança, né, ainda não é um ser vivo e tudo mais, e é só depois que se torna afeto, que começa a desenvolver. Então, existem algumas crenças, assim, nesse sentido. Mas o fato é que o casal, eles já têm um filho imaginário muitos anos antes de engravidar. Então, quando uma mulher e um homem perdem o seu bebê, seja por aborto, seja por perda fetal, não é um produto que... É um bebê, né, porque na cabeça dos pais, se engravidou na semana passada e descobriu nessa que tá grávido, na cabeça deles é um bebê que tem ali dentro, né? Claro. Eles imaginam ali um bebê. E esse bebê, ele tá sendo fantasiado desde a infância. Quando mulheres, lá por volta dos dois anos de idade, começam a brincar, a gente chama de brincadeiras simbólicas, que são aquelas brincadeiras de mamãe, casinha, escolinha, que é a representação de papéis sociais. Então, a gente começa a representar papéis sociais, né, nessas brincadeiras. E uma das brincadeiras favoritas, né, da nossa cultura, que a gente, inclusive, estimula as meninas, é o brincar de boneca. E o brincar de boneca é como se fosse uma preparação para a maternidade. A menina ali, ela vai internalizar o que é o papel de ser mãe. E ela vai olhar pras mães próximas a ela, então, principalmente pra sua própria mãe. Então, o que é ser mãe? Ser mãe é dar carinho, ou ser mãe é gritar, né? Então, ela vai fazer isso com a boneca, aquilo que ela recebe. E aí, ela já vai construindo a sua própria maternidade. E ela vai crescendo, chega na adolescência, ela começa a pensar, quando eu me tornar mãe, eu vou fazer, então, da forma que minha mãe fez comigo. Ou, vou fazer totalmente diferente do que minha mãe fez comigo. Então, quer dizer, isso já é uma construção dessa maternidade. Os meninos também, né, vão fazendo esse mesmo movimento pra construção da sua paternidade. Quer dizer, esse bebê, então, que se materializa ali, quando eles, de fato, engravidam organicamente, não existe a partir daquele momento. Mas muitos anos antes, desde a infância, né, essa criança já vai sendo imaginada. Inclusive, vão existir aquelas mulheres até que imaginam, olha, se for menino, o nome vai ser tal. Se for menina, o nome vai ser Y. E aí, quando engravida, é aquele João ou Joana que tá na cabeça, sabe? Aquele bebê, aquele filho, que ela já tinha guardado o nome, decidido o nome há muito tempo. Por isso que é dolorido escutar, logo, logo, vocês têm outro, né? Vocês são jovens ainda, né? Ah, não chora não, não fica triste não. Ou então, se não é o primeiro filho falar coisa tipo, ah, mas você já tem seus outros filhos, né? Então, você tem que estar bem pelos seus filhos, quer dizer, não permite nem que a pessoa sofra por esse outro que perdeu, né? Infelizmente. Professora, e você falando tudo isso, eu fico pensando que o luto paterno também deve ser bastante, talvez até mais invisibilizado, não sei se posso dizer que mais, mas assim, porque do homem ainda se espera isso, né? Que ele dê força para a mulher e que ele não se permita mostrar suas fragilidades, né? Isso na nossa cultura. Você percebe isso também? Ó, perfeito a sua fala, né? Se o luto materno é invisível, o do pai é mais ainda, tá? Então, está correto a sua percepção. Exatamente porque na nossa sociedade existe um mito de que o filho é da mãe. E aí, quando essa mulher, então, ela tem um aborto, as pessoas meio que esquecem do homem e é muito comum que os familiares, amigos, cheguem para o homem e falam agora você precisa ser forte, né? Para apoiar a sua parceira. E essa fase, ela é dura, porque é como se estivessem falando, ó, o filho é dela, né? Ela está sofrendo, você não. Você precisa ser forte para apoiar ela porque ela está sofrendo mais que você. E isso não é verdade, né? O filho é o filho dos dois, é o filho do casal. Então, esse homem, infelizmente, ele fica muito mais invisível, né? E é muito mais negligenciado. Se a gente está falando, por exemplo, de um hospital humanizado, né? Que vai, sei lá, depois de oferecer uma psicoterapia, um cuidado especial, geralmente é para a mulher e não é para o homem, não é para o pai, né? Então, isso é muito sério, né? Então, a gente precisa entender que o filho é dos dois. Os dois estão em luto, né? Os dois perderam o filho, então os dois precisam de cuidados, né? Tanto de profissionais, quanto um apoio social, né? Da família, dos amigos. Mas, infelizmente, é como você disse mesmo, né? O luto do pai ainda é mais invisível com o luto materno. Que coisa, professora. O que a gente pode fazer para ajudar algum parente, algum conhecido, algum amigo, uma amiga que esteja passando ou que venha a passar por essa situação? De que forma a gente pode ser uma rede de apoio? De que forma a gente pode acolher outras pessoas que passem pela perda gestacional e pelo luto materno e o luto paterno? A rede de apoio é muito importante, né? Nessa hora, né? Principalmente porque essa mulher, ela e esse homem eles vão para casa sem energia, né? Então, assim, a depressão, ela não é... A depressão, não. O luto não é depressão, né? Não é para ser. Mas se confunde com os sintomas de... Porque tem choro, tem tristeza, tem vontade de ficar, né? Em isolamento social. Então, acaba se confundindo. Mas não é um transtorno, né? O luto é um processo, né? Tem as fases do luto. E aí, a rede de apoio, a gente precisa também... Deixa eu pedir só licença para lembrar que a rede de apoio também sofre, tá? Porque quem morreu foi o neto, foi o sobrinho, foi o irmãozinho, foi o afiliado, tá? Verdade. Então, a rede de apoio também está em luto. A rede de apoio também sofre. E às vezes sofre de ver o sofrimento da filha, do filho, do irmão, da irmã, né? Perfeito. Sofrem junto também e de ver também, né? Esse sofrimento deles. Mas a melhor forma é não falar, né? Essas frases que não devem ser ditas, né? Logo logo você terá outra, vocês são jovens, né? Isso não é adequado mesmo. Mas você poder oferecer o apoio de dizer, olha, quando você quiser, no momento que você quiser, né? Eu estou aqui porque você precisar levar uma comida congelada, alguma coisa assim para que eles possam, né? Não ter que se preocupar com o alimento ali naquela primeira semana, por exemplo. E toda vez, né? Que essa mãe, esse pai quiser tocar no nome do filho, quiser contar a história, permitir isso. Porque muitos acabam não permitindo, como a gente estava falando no começo, né? Ah, não fala sobre isso, não. Não, pode falar. Pode chorar junto também, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não posso chorar junto. Não, mas pode. Pode chorar junto. Não tem problema, né? Chorar junto. E ter esse espaço para falar é importante. Quem perde alguém muito querido, um dos grandes medos dessas pessoas é que o falecido fique esquecido. Verdade. Então, isso é muito ruim. As pessoas que tiveram seus dentes queridos mortos, elas querem fazer de tudo para manter pelo menos vivo na lembrança. Então, aquele esquece isso é horrível, porque é justamente ao contrário. Eles querem se lembrar. Então, daqui um ano, eles querem dizer, olha, hoje o fulano estaria fazendo um ano de idade. Né? Hoje estava marcado chá de bebê, sabe? Então, são momentos que eles querem recordar, eles querem falar e é importante que a rede de apoio possa permitir isso, tá? Abrir esse espaço para aguentar o sofrimento do outro, né? Nossa, professora, é muito importante isso que você está falando para a gente. Eu, inclusive, conheço mães que falam na contagem dos filhos, né? Falam, ah, eu tenho três filhos, dois na terra e um no céu, por exemplo. Quer dizer, porque só não deixam de ser, né, professora? Perfeito. Né? E isso que você colocou é muito, muito importante. Às vezes, aquela mãe, aquele pai querem falar o nome do bebê, o nome daquele filho, daquela filha, né? Que para eles sempre vai, exatamente o que você colocou, que ele sempre vai existir ali no coração, nos sentimentos e esse medo de que seja esquecido mesmo, né? De que aquela pessoa seja esquecida. Então, é muito importante que os familiares, os amigos permitam e compreendam. Acho que você colocou de uma forma tão perfeita que acho que já, já, já faz uma certa transformação, viu, professora, em quem está te ouvindo. Não tem dúvida. Que legal, que bom saber, né, que eu consigo contribuir aí para que possa existir realmente, né, essa empatia, essa transformação. É importante. E para quem passou por isso, professora, e está nos ouvindo, qual seria o recado? Se permitir mesmo viver esse luto, buscar ajuda, buscar apoio, mas não tentar atropelar os sentimentos, se permitir sentir essa tristeza, porque é uma tristeza, eu já vi algumas pessoas falarem, eu já passei por essa situação também, já contei aqui para os ouvintes algumas vezes, minha filha mais velha já era nascida quando eu passei por uma perda gestacional. A minha sensação era exatamente essa, de que eu estava quebrada, é como se você estivesse quebrada mesmo, né, e é uma tristeza muito grande mesmo e demora passar, não vou dizer que passa totalmente, mas a gente vai superando, vai ressignificando, mas no processo de luto é importante viver também, né, o choro, a tristeza, viver tudo isso, né, professora? Sim, é importante e cada um vai vivenciar o luto de forma diferente, não existe uma forma padrão de viver o luto, tá? Então, vão ter mulheres, por exemplo, que em uma semana vão conseguir, né, elaborar o luto, se recuperar, outras vão levar meses, outras vão levar anos, né? Perfeito. Então, assim, cada um vai ter o seu tempo, então, assim, não precisa se cobrar ou achar, eu amava menos porque a minha vizinha ficou seis meses de luto e eu fiquei três meses, né, não existe esse tipo de comparação ou de tempo, tá? Então, assim, é importante passar pelo processo de luto, sim, fingir que nada aconteceu, retomar a vida, né, não seria o adequado, tá? Mas cada um tem a sua forma, tem aquelas pessoas que vão querer, de repente, buscar, estar com pessoas, rodeadas de pessoas e vão existir aquelas que vão querer estar distantes de pessoas e não tem nada de certo ou errado com qualquer uma dessas duas, são apenas formas de elaborar o seu luto de forma diferente, né, de acordo com a personalidade de cada um. Então, não existe o certo e errado. o problema vai estar com aquelas pessoas que o luto se transforma depois em algo patológico, no sentido de se transformar numa depressão, se transformar num estresse pós-traumático, se transformar num transtorno de ansiedade, porque isso pode acontecer também, tá? Aí ia buscar ajuda profissional, né? Aí ia buscar ajuda profissional, perfeito. Então, se o luto chegou neste nível, né, de um adoecimento mental, aí tem que buscar ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo perinatal, tá? Agora, o sofrimento é normal, não precisa de medicação, né, pra isso, é cada um ter o seu tempo mesmo e elaborar o luto à sua forma, à sua maneira. Perfeito, professora. Agora, antes de encerrar, eu preciso te perguntar se também, assim, se isso pode estremecer a relação entre o casal, né, e o que que você aconselha até pra casais que passem por isso, porque eu fico imaginando que isso pode acontecer. Pode acontecer do casal se apoiar bastante, mas também pode acontecer de ser uma, um trauma, uma tristeza tão profunda e cada um lidar de uma forma, não sei, e causar ali uma, uma, até uma ruptura, né, no relacionamento. Acontece também, professora? Acontece, sim, é frequente, infelizmente, isso acontece, porque o casal, muitas vezes, não conversa sobre o assunto. E essa história da gente ficar falando que o homem precisa ser forte, né, ele que tem que ir lá e, né, dar o apoio e tudo mais, como se o filho não fosse dele, ele acaba absorvendo e entendendo que esse é o papel dele mesmo de homem, sabe, ele, muitas vezes, ele fica no piloto automático, não questiona, né, e aí, muitas vezes, ele acaba entrando no mundo de algo que outras drogas, por exemplo, tá, pra, pra, de como forma de elaborar o luto, como a gente permite que a mulher chore, como a gente permite, né, que a mulher, ela expresse mais as suas emoções e não permitimos de forma igual ao homem, então, esse homem, muitas vezes, ele expressa o seu luto de forma diferente, tá, de uma forma mais agressiva, muitas vezes, e isso pode ir afetando a relação quando não há essa conversa em que o homem vira pra mulher, muitas vezes, e fala, eu também estou sofrendo, porque a mulher, às vezes, ela entende a mensagem que pra ele tá tudo normal, ele tá continuando a vida dele como se nada tivesse acontecido, ele continua indo trabalhar, agora ele tá saindo mais, né, tá bebendo mais, então, às vezes, falta essa comunicação entre o casal, por isso que é muito importante que o casal possa conversar, né, ter esse espaço, se a gente pudesse oferecer já nos hospitais, né, esse espaço de escuta e acolhimento e dizer pro casal, olha, o filho é de vocês, não é um que tem que aguentar mais do que o outro, os dois sofrem, sabe, se a gente tivesse esse tipo de prevenção, poderia ajudar nas relações afetivas, né, conjugais, sim, como a gente não tem isso, acaba que fica aquele não dito e alguns casais, né, acabam, infelizmente, se distanciando mesmo por conta. Então, conversem, casais, quem já passou por isso, se estão passando por isso ou quem ainda vai passar, porque infelizmente acontece e acontece muito em muitas famílias, então, conversem, se apoiem, né, professora, acho que essa mensagem, eu gostei muito, professora, de conversar com você, eu acho de verdade que você ajudou muita gente e fica aqui o convite para que você volte quando quiser para a gente falar sobre esse assunto novamente, sobre outros assuntos, muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição para quando vocês precisarem de qualquer temática aí, eu, com prazer, poderei voltar aqui e conversar com vocês. Um abraço muito grande, professora, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.